A torcida do PSG rasgou a garganta pra gritar o nome do Mbappé, e os narradores também. Wagner Lima na área, PSG 1, Real Madrid 0, jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Teve Messi perdendo o pênalti, teve Neymar de volta aos gramados, e tem narradores arrepiando no golaço do Mbappé. Se você curte futebol internacional com essas narrações, já se inscreva aqui no canal pra não perder nada. E o gol do Mbappé foi um balde de água fria no narrador espanhol Manolo Lama. Desanimou geral Manolo Lama, hein, pra não dizer outra coisa. Agora é a vez do Théo José, do SBT, aparecer por aqui. Ele e o Vasquez, Neymar, dois em cima dele porque chegou o Rodrigo, de calcanhar faz o toque pro Mbappé. Lucas Vasquez e Mbappé, bate pra cima o Mbappé, levou o Mbappé, bateu um gol! Que golaço! Que golaço! É do Paris Saint-Germain, é dele! É do craque! É do monstro! É um gol pra continuar com o sonho de lutar pelo título da Liga dos Campeões da Europa! Uma jogada individual! Mbappé leva a defesa! Encara o Courtois! Coloca no fundo da rede! Aliás, ele conhece muito bem o caminho da rede! Agora, o PSG tem um! O Real Madrid não tem nada! Segura aí que já já tem a voz inconfundível do André Renni. Antes, vamos sentir como o narrador francês Bruno Salomão reagiu ao golaço do Mbappé no último lance do jogo. Gauche, Neymar, cherche uma solução, o Ney, a talonade por Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est la dernière pour le Paris Saint-Germain dans ce match allé de Ligue des Champions. Il est passé! Kylian Mbappé! Gool! Paul Paris Saint-Germain! L'exploit exceptionnel de Kylian Mbappé, servi par Neymar dans la surface de réparation. Il ouvre le pied! Gool! Paul Paris Saint-Germain! C'est mérité! Ils sont en train de faire un amas de joueurs! C'est formidable! Quelle belle image pour le Paris Saint-Germain! Quel travail de Mbappé et Neymar sur le côté gauche! Gool! Pour le PSG, Kylian, merci à Mbappé! Sensacional! Pra fechar, vem aí o André Renin, do TNT Sports. E não se esqueça de escolher quem narrou melhor. Me conta aqui nos comentários. Bele? Vamos ver agora se dá ainda. Neymar, última bola do jogo. Pro Paris, toque ele calcanhar pra Mbappé. E vence embora o Paris! Mbappé passou no meio de dois goles! Sooo! Craque! Craque! Cracaço! Sooo! Gool! Sooo! Cracaço na bola aqui no Mbappé! Genial! Genial! Passou no meio de dois! Tocou com categoria na saída de Courtois!